Olá pessoal, tudo bom? Eu tive que voltar aqui na Barra Sul pra gravar essa piscina natural e esse pôr do sol nessa terça-feira feriado 2 de novembro piscininha pessoal tá lotada essa piscina natural vocês vão ver aqui na frente fizemos várias lives hoje durante o dia três lives nessa terça-feira era pra ser uma só mas como caiu a conexão em vários pontos que a gente teve fizemos três lives a maré baixou baixou mais ou menos 60 metros de extensão que ela estava ela subiu 60, desceu 60 como vocês podem ver na transmissão de de manhã olha só o que baixou olha aqui a criançada se divertindo essa aqui é a piscininha a famosa piscininha natural aí que se formou e não vai sair essa piscininha vai continuar aqui o pessoal curtiu olha a criançada aí tudo se divertindo nessa piscininha show de bola hein imagina isso aqui no verão só vai dar pra ver cabeça olha aí diversão pra todo mundo aí que show estamos gravando aí no finalzinho da tarde ainda tem sol aqui né o sol vai até o final da tarde até perto das 18 e pouco até umas 18 e 15 18 e 30 mais ou menos ainda tem sol aí ó olha a diversão aí do pessoal e vai continuar como a maré encheu de manhã né ela baixou aí bastante agora daí ela escoa aqui pessoal vai escorrendo água pro mar de volta amanhã enche a maré de novo troca aquela água que tá ali o próprio mar vai fazendo a troca né e renovando a água da piscina e bastante gente aí curtindo esse final de tarde aqui em Balneário Camboriú com sua família né jogando futebolzinho tem o pessoal jogando tênis de praia lá bem pertinho da Vila Atlântica olha aí ó show de bola e a gente tá aqui pra mostrar pra vocês mais uma piscininha ali na frente hoje a gente tava andando bem pertinho daquela barranco de areia ali ó aqui onde eu tô agora tava fundo quebrando onda ondinha pequena né olha aí que show mais duas piscininhas se formaram aqui ó mas essas aí são pequenininhas elas daqui a pouquinho elas somem né não é igual aquela grandona ali da Barra So isso aí terça-feira show de bola aqui em Balneário Camboriú vocês foram na nossa presença em Live Viva até a Praia Brava voltaram com a gente até no momento que a gente tava sem conexão de internet show de bola olha que vista bacana aí pessoal do sol se pondo ali atrás dos prédios né aí ó olha Newton de Menezes que é o nosso pintor aí de quadro aí ó pintou uns quadros da hora hein nosso moderador, escrito, seguidor, amigo dá pra fazer uma baita de uma foto assim né olha aí bó que da hora hein gravação em 4K aí pra vocês vocês curtiam através da televisão de vocês como que tava o finalzinho da tarde aqui em Balneário Camboriú aí ó esse Balneário que muitos vão vir aproveitar aí né final de ano final de ano tá aí vamos aproveitar essa praia curtir esse marzão curtir esse pôr do sol se tiver sol com certeza vai ter né parece que agora o tempo vai começar a firmar vai começar a melhorar, ficar mais seco aí né depois de muito tempo nublado tempo feio chuvoso acho que nós vamos ter uma melhoria aí pessoal então já convido vocês a se inscrever ativar o sininho daquele jeito né aí ó valeu pessoal obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo ou próxima live aqui no canal Clima BC show de bola e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.